Já aconteceu com vocês e vocês ficarem procurando vários arquivos para imprimir na internet, vascular vários sites, o Thingiverse e não achar nada, aí de repente vocês se deparam com um projeto e fica naquela dúvida, será que eu vou conseguir fazer essa impressão? Será que vai ser muito complicado? Como que vai ser? Então, aconteceu isso comigo, eu achei um projeto aí que eu fiquei na dúvida, será que dá certo? Será que eu vou conseguir fazer? Como é um desafio, eu resolvi fazer. Então faz o seguinte, acompanha esse vídeo até o final, que eu vou falar sobre esse projeto, e tem duas novidades que eu quero contar para vocês. Fala galera, começando mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech, o seu canal de tecnologia. Bom, como eu falei para vocês, eu tenho duas novidades que eu quero contar para vocês e eu não vou ficar enrolando para falar não, já vou começar contando logo de cara a primeira delas. E a primeira novidade é que eu fechei a parceria com a 3D Prime. Para quem não conhece, a 3D Prime é uma fabricante nacional de filamentos 3D. E tem uma história até que interessante, tá? Porque há dois anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei nessa área de impressão 3D, quando eu tinha ainda uma Ender 3, a 3D Prime foi o primeiro filamento que eu comprei para estar utilizando na Ender 3. E quando eu testei na Ender 3, logo de cara, para quem nunca tinha usado uma impressora 3D, nunca tinha mexido com filamento 3D, eu não tive problema nenhum. Funcionou de primeira, tá? Então, como diz aquele velho ditado, né? O bom filho a casa torna. Então, ó, 3D Prime, tô de volta utilizando os filamentos de vocês, hein? Legal! Bem louco! E com essa parceria, também tem uma coisa boa para vocês. Se vocês entrarem no site agora da 3D Prime e colocar o cupom do canal AGORAFALAHT, você vai ter um desconto especial ali para comprar os seus filamentos. Então, aproveita, já entra lá no site e vai estar aqui embaixo na descrição. Tanto o cupom, como o site da 3D Prime. E aí, o que vocês estão achando da novidade? Mas calma que não acabou, tem mais, hein? Como eu falei, tinha duas novidades para contar para vocês antes de falar sobre o projeto. Uma é a parceria da 3D Prime, e qual que é a outra? Então, ó, antes de falar essa outra parceria, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque como eu sempre falo, assim vocês ajudam o canal a crescer e eu trazer muito mais conteúdo para vocês. E essa outra parceria é a loja Mamute Eletrônicos. É uma loja dedicada a equipamentos eletrônicos aí, desde componentes e tudo mais. É bem legal essa loja. Eu vou mostrar agora um vídeo para vocês. Eu fiz uma visita na loja, conheci o Rodrigo, o Rogério e tudo mais. É bem bacana. Eles têm desde equipamento de impressora 3D, até para você montar um projeto aí do zero na parte de robótica. Então, é bem legal isso daí. E com essa parceria, eu vou conseguir concluir o projeto que eu comentei para vocês. E o projeto é do R2D2. Para quem já é inscrito no TikTok e no Instagram do canal, vocês já devem ter visto que eu tenho postado alguns vídeos mostrando como que está saindo as impressões do R2D2. Então, a 3D Prime está fornecendo o filamento para conseguir concluir esse projeto. E a Mamute Eletrônica é a parte de eletrônica dele, porque ele vai acender luzes, vai ter movimento e tudo mais. Então, eu espero concluir perfeitamente esse projeto, que vai ficar bem legal. Mas agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do projeto, tá? Vocês viram que tem as duas parcerias da 3D Prime e da Mamute Eletrônico, que são duas parceiras fantásticas que eu estou trazendo aqui para o canal e para vocês. Mas, como eu comentei para vocês, o canal tem ali no TikTok e no Instagram também. E eu fiz algumas postagens e me enviaram um direct perguntando como eu faço as configurações para um projeto desse tipo. Como que eu configuro ali perímetro, altura de camada e tudo mais. Então, eu vou mostrar para vocês no fatiador que eu utilizo, que é o Prusa Slicer, como que eu faço essas configurações. Então, dá só uma olhada. Aqui na frente do computador, eu vou mostrar para vocês como que eu faço a configuração das peças, tá? Essa aqui é uma peça que eu já estou imprimindo, depois eu vou mostrar para vocês aí durante o vídeo, vocês vão ver. Eu já estou imprimindo, então, essa peça aqui é o seguinte, tá? São os dois pés dele, o esquerdo e o direito, e alguns suportes aqui para estar prendendo na peça. Então, está aqui, eu já centralizei ela, estou utilizando o fatiador Prusa Slicer. E qual que é a configuração que eu uso? Essa peça, ela já está fatiada, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Já está fatiado. Eu utilizo para preenchimento, né, o Honeycomb, que é um preenchimento mais forte. Por sinal, eu acredito que ele seja mais forte até mesmo que o giroide, tá? Se vocês pesquisarem na internet, parece que ele fala que o Honeycomb é mais forte até que o giroide. E eu gosto de utilizar o Honeycomb, porque ele deixa a peça realmente uma peça mais firme, pelo menos eu acho, tá? Então, está aqui, ó. Eu utilizo esse preenchimento, nesse caso, né? Está aí, ele demora um pouquinho mais até que o giroide para fazer. E ele está dando um total aqui de 18 horas e 45 minutos aproximadamente, né? Então, 18h45. E vamos ver a configuração. Qual a configuração que eu coloco? Então, aqui em Printing Settings, está lá, ó. 5% de preenchimento, Honeycomb. Se eu alterar ele, por exemplo, para o giroide, ó. Colocar o giroide aqui e vou mandar fatiar de novo a peça. Vocês vão ver que vai mudar. Estava 18h45, né? Provavelmente ele vai ficar menor o tempo, ó lá. Caiu para 18h10. E o fatiamento está aí, ó. Com o giroide. Mas eu prefiro ainda utilizar o Honeycomb. Então, eu vou voltar aqui para o Honeycomb. Está aqui. Honeycomb eu deixo só 5% e já está bom. A outra parte de configuração, ó. O suporte eu deixei desativado, porque é uma peça que não há necessidade de suporte. O Enfiel que vocês viram. Agora vamos para a parte aqui de Layers e perímetros, né? Então, aqui em Layers e perímetros. É uma peça que ela é meio agrandinha. Então, eu não preciso colocar uma resolução tão alta. Opa, bati até no microfone, ó. Eu não preciso colocar uma resolução tão baixa de 0.12 para ter uma qualidade melhor, né? 0.18 já está legal. Primeira camada eu coloco 0.2. Perímetros eu deixo com 2. E Top Bottom Layers eu tenho deixado com 4, tá? Pode ser que alguns de vocês vão falar, ah, não precisa de tudo isso e tal. Mas nesse caso eu acho interessante deixar. Fica legal, dá um acabamento diferenciado aí na peça. Fica legal, tá? Aí, o que mais que eu mudo aqui nessa configuração? A velocidade, eu baixei um pouco a velocidade para 40 milímetros por segundo. Small Perímetros eu deixo em 15. Externo eu deixo com 50% aí da velocidade. Em fio eu deixo 40%, a mesma velocidade aqui do perímetro, né? Aí, 20% em Top, 55 para fazer suporte, nesse caso não vai nem utilizar. Velocidade ali de movimentação do carro, do Hot End, eu deixo em 150 milímetros. E a primeira camada em 30. Beleza. Aí, o que que eu mudo mais, tá? Se a gente vir aqui em Filament Settings, as configurações aqui de temperatura, como que eu tô mantendo. 70 graus para deixar a primeira camada ali bem reforçada, certinho, que não vai soltar, levantar ponta, nem nada. 210 graus na primeira e o restante 210. Tá imprimindo tranquilamente, tá? É o que eu quero que grude bem as camadas, tudo. Já fiz os testes, tá indo bem legal. E o cooler, né? O fã dele eu deixo ligado em 100%. Retração dele, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Retração é aqui em Printing Settings, né? Olha lá, Extruder. Retração eu tô deixando em 650. Eu aumentei um pouquinho, eu tava utilizando 6,45, mas eu senti necessidade de aumentar pelo menos mais 5 aí. De retração da velocidade, né? E tá resolvendo o problema. Tô trabalhando com o bico de 0,4. Tá aí a área de impressora e tudo mais. E o que eu queria mostrar pra vocês? É uma outra configuração também que eu fiz, tá? Deixa eu ver aqui em Advanced. Então, o que que tá acontecendo? Vocês viram? Voltei lá pra Honeycomb, ele tá dando 18,45 o tempo de impressão, né? Então, se a gente vir aqui, ó lá, tá 18,45, né? Aqui embaixo, direito, ó. 18,45. Voltando aqui, em Printing Settings, na aba Advanced, aqui na esquerda, ele tem ali, ó, padrão de extrusão com 0,4, primeira camada 0,4, perímetro 0,4, perímetro externo 0,4. No Enfiel, e no Solid Enfiel, eu alterei pra 0,6, tá? Por quê? Quer ver, ó? Eu vou voltar aqui pro padrão, que é 0,4, 0,4. Lembra que tava 18,45? Eu vou mandar fatiar, ó. O que que vai acontecer? Ele vai aumentar o tempo, quer ver, ó? Ele vai aumentar o tempo por uns 20, 21 horas, ó. Ao invés de 18, ó lá. Ó, 20 horas e 51 minutos. Então, alterando aquelas duas opções, eu já ganhei duas horas aí de impressão. Então, eu venho aqui e coloco aqui no Enfiel, 6. E Solid Enfiel, 6. Por que que eu alterei essas duas opções, tá? O Enfiel e Solid Enfiel, ele vai estar lá internamente, né? Eu não vou precisar ver essa parte interna. Então, eu posso fazer uma extrusão um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa. Ele vai me economizar material e vai me economizar no tempo também de impressão. Então, isso daí ajuda bastante. Se você tem dúvida de como funcionam essas duas opções aqui no Prusa, ó. Se você parar o mouse em cima dela, ó. Vamos supor, eu paro aqui em cima do Solid Enfiel, ó. Ele traz a informação, ó lá. Como que funciona essa configuração. Então, vocês viram que traz essa informação bem legal, ó. Tanto aqui no Enfiel, como no Solid Enfiel. Qualquer outro, é só parar que ele já te traz toda a informação do que que faz cada um desses, né? Então, isso daí eu acho interessante. Porque eu alterando essas configurações, eu já ganho tempo. Se eu alterar até, ó. Top Solid Enfiel, ó. Posso vir aqui e alterar para 6 também. Lembra que ele caía para 18,45 e, ó, aumentando ele foi para 20,51? Abaixei ali também, ó. Vamos ver qual o tempo que ele vai dar agora, ó. 18,28. Melhorou mais ainda. Isso quer dizer o quê? Que ele vai alterar a configuração internamente aqui, ó. Então, só para vocês terem uma ideia. Vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu vou voltar para o 0,4. Aqui também, ó. 4 e 4. Beleza. Vou mandar fatiar. Ele vai dar aqueles 20 e 51, né? Vamos lá, ó. Deixa ele terminar de fatiar. Ó lá. 20 e 51. Olha como é que ele está, né? Ah, e teve outro detalhe que eu alterei também, tá? Aqui em Layer, Perímetros, eu deixei com 2. Então, ó lá. 1, 2, ó. 1, 2, só. Então, vamos ver aqui, ó. Ele está assim. Está fazendo essa configuração com 20 e 51. Ó, 20 horas e 51. Agora eu vou alterar aqui, ó. Para 6. E aqui para 6. Vai ser quase imperceptível. Vocês não vão conseguir, acho que nem ver direito a alteração aqui. Porque ele, na realidade, vai só engrossar o bico, né? Então, está aí, ó. Fiz a alteração, ó. Olha o que ele está fazendo, ó. Praticamente a mesma coisa, só que aqui você não repara tanto, ó. Só que ele está engrossando os bicos, né? Ele está saindo mais grosso a impressão, né? Então, ele vai economizar o material, né? Então, ele acaba economizando o material na hora de imprimir. E o tempo de impressão acaba diminuindo também. Porque como ele está fazendo uma impressão um pouquinho mais grossa. Ele não há necessidade de passar mais vezes ali, né? Uma vez que ele já passa, já cumpre o papel dele. E a impressão está saindo certinha, sem problema nenhum. E eu já vou mostrar para vocês como que está saindo. Então, é basicamente isso. Essa é a minha configuração, tá? Eu uso aqui em Layer 018, que é uma peça grande. 02 na primeira camada. Dois perímetros. 4, 4. Enfio. Eu estou deixando 5% de Honeycomb. Vocês viram que preenche bem, né? Ele preenche bem mesmo com 5%. Está preenchendo bem. Aí, Monotonic. Está aqui, ó. Para fechar legal o top e o bottom. O Ironhine eu estou deixando desabilitado. Senão, eu ia aumentar mais ainda o tempo. Só para vocês terem uma ideia. Que seria passar o ferro, né? O Ironhine estava 18h45, né? Habilitando ele. Olha para quanto que vai o tempo de impressão, hein? Vocês vão ver como que vai aumentar bem. Quer ver, ó. Vou aumentar. Vamos ver. Olha lá. Fui para 21h05. Então, o que eu faço? Deixo ele desabilitado. Tudo bem que ele deixa uma camada superior melhor. O acabamento mais liso, né? Mas, nesse caso, não há tanta necessidade, né? O Skirt eu deixo aqui, ó. Duas voltas. Já está bom. O suporte eu deixei desabilitado. Que não há necessidade. E essas são as velocidades que eu tenho utilizado para fazer essa peça. E, aqui na extrusora. Retração. No meu caso, na minha impressora. Eu estou utilizando 6,50, tá? Então, está certinho aí. Está trabalhando perfeito nela. Outra coisa que vocês podem observar é o quê? Se você quiser mudar, alterar o fluxo ali do filamento. No Pruse Slicer, é aqui que você altera, tá? Ele tem aqui, ó. Extrusion Multipler. Aqui está Multiplier, né? Não falo inglês direito, mas está aí, ó. Ele está com 1. Se eu colocar aqui 0.98, 0.97. Ele vai diminuir o fluxo ali que ele vai estar. 1 seria 100%, tá? Então, 1 é 100%. Eu deixo o 1 que está certinho. Essas são as configurações que eu tenho utilizado e estou utilizando para fazer o R2-D2. Agora que vocês viram como que é feita toda a configuração, como que eu faço essa configuração, eu vou mostrar como que está sendo feita a impressão, como que está saindo as peças. Lembrando que algumas delas eu já comecei a pintar para dar um acabamento ali, esperar secar e tudo mais. Mas eu vou mostrar para vocês como que está ficando. E se vocês quiserem seguir todo esse projeto e tudo mais, já se inscreve no TikTok e no Instagram do canal também. Vou mostrar para vocês as peças já impressas do R2-D2. Ó, aqui seria uma parte da perna dele. Aqui é uma parte que vai no corpo dele, né? Tem várias pecinhas que eu já comecei a pintar. Porque o que acontece, ó. A cor do filamento é essa daqui, ó. Só que eu achei que não ia ficar muito legal. Eu estava dando uma olhada no filme e não estava combinando ali, batendo as cores, né? Então eu comecei a dar um acabamento já para essas peças, ó. Comecei a pintar já algumas delas para chegar na cor ali que eu preciso. Aqui está a parte de cima dele, ó. Para chegar na cor que eu quero ali do R2-D2. Então tem bastante coisa para ser impressa. Tem várias pecinhas, ó. Que já foi impressa aqui, ó. Que eu já dei um acabamento. O filamento da 3D Prime está aqui, ó. Mandando ver ali na impressão. A impressora está aqui. Imprimindo, ó. Está aí, ó. Melhorar o foco para vocês, ó. Está imprimindo aqui mais dois pés e alguns suportes dele, né? Então está aí, ó. Bem legal. Tem chão ainda para fazer, hein? E aqui, ó. Tem mais uma parte aqui, ó. Essa aqui é mais uma perna dele que está aqui. Aqui tem a outra perna. Vou mostrar para vocês, ó. A outra perna também dele. E nenhum problema com os filamentos, tá? De primeira está saindo as peças. Aqui já tem, ó. O pé central dele. Então são duas peças impressas aqui, né? Tem o pé central dele. Está aqui, ó. Ele vai ficar aqui, né? Nessa posição. Depois vai vir um outro suporte aqui que vai prender ele. Então eu não fixei ainda, né? Só está encaixado, né? Mas está aqui. E aqui o corpo dele. Está aqui embaixo, ó. O corpo dele também já está bem legal aqui. Peça bem grande até, ó. Bem grande. Ficou bem legal essa peça. Que vai ser encaixada essas outras aqui, né? Então está aí, ó. Deixa eu só mostrar para vocês como que seria, tá? Por exemplo, essa peça aqui, ó. Ela vai encaixada aqui, ó. Mais ou menos, ó. Está vendo? Essa outra aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Então, para chegar nas cores, eu comecei a alterar, ó. Que já dá uma outra cara, né? Fica bem legal. Vou colocar uma outra aqui no meio. Se eu não me engano, é essa daqui, ó. Acho que ela vai assim, ó. Depois eu tenho até que ver, ó. Vai aqui. Depois eu tenho que pintar os outros detalhes. A parte prateada e tudo mais. Então está aqui, ó. Está aqui, ó. E como eu falei para vocês, a 3D Prime mandou já os filamentos, né? Aquele lá que vocês já viram, que está imprimindo ali. E aqui embaixo, ó. Tem mais caixas aqui, ó. Da 3D Prime, ó. Mas aí, o que vocês acharam? Deixa aqui embaixo nos comentários. O que vocês acharam da impressão, do projeto, das novas parcerias. Vamos bater um papo. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Mas agora, provavelmente, vocês devem estar se perguntando. Pô, você falou ali da parceria com a 3D Prime, que tem o cupom agora, FALAHT. E a Mamute Eletrônico? Será que a gente vai ter desconto também? Então, calma lá. Eu estou conversando com eles. A gente está acertando alguns pontos e tudo mais. E assim que a gente definir isso daí, para quem já está inscrito ali no TikTok e no Instagram, já vai ver o cupom logo de cara, que vai ser o primeiro local que eu vou postar antes de trazer aqui para vocês. Mas eu vou trazer aqui também. E além desse cupom de desconto que a gente está conversando, como vai ser feito, a Mamute Eletrônico também vai enviar alguns produtos para estar fazendo review aqui no canal. Então, vai ter muito mais conteúdo para vocês, muito mais novidades. Então, como eu falo, se inscreve aqui para você ficar por dentro de tudo que eu vou estar trazendo. E se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele seu like, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer e eu trazer muito mais novidades. E até a próxima, galera. Valeu! E aí